Um conto de Natal de Charles Dickens Era uma vez, em uma grande cidade movimentada, um velhinho rapugento chamado Ebenezer Scrooge. Ele não gostava nada do Natal. Sempre dizia que chatice quando via algo alegre. Na véspera do Natal, algo mágico aconteceu. Quando Scrooge foi para a cama, ele recebeu a visita de três fantasmas especiais. O primeiro fantasma, o fantasma do Natal passado, era um espírito amigável que mostrou a Scrooge memórias de sua própria infância. Scrooge lembrou de como gostava do Natal quando era menino. Depois veio o segundo fantasma, o fantasma do Natal presente. Esse fantasma era alegre e mostrou a Scrooge e todas as famílias felizes comemorando o Natal. Scrooge começou a perceber que o Natal era um tempo de alegria e bondade. Finalmente, o terceiro fantasma, o fantasma do Natal futuro, apareceu. Esse fantasma não falava, mas mostrou a Scrooge um futuro onde ninguém se lembrava dele, porque ele sempre foi tão mesquinho e rapugento. E Scrooge acordou na manhã de Natal sentindo-se diferente. Ele estava feliz e cheio de amor pela primeira vez em muitos anos. Ele correu pelas ruas gritando, Feliz Natal! Feliz Natal a todos! Ele visitou seu sobrinho, que há muito tempo não via, e que o convidou para juntar-se à sua família para uma maravilhosa cena de Natal. Seu coração foi tomado de um sentimento de amor puro e verdadeiro, que o fez providenciar um grande peru e presentes a uma família pobre, que pôde ter o melhor Natal da vida. A partir daquele dia, Scrooge foi o homem mais bondoso da cidade. Ele aprendeu que o Natal é sobre cuidar um dos outros e espalhar magia, alegria e amor.